Fala, enfermagem! Tudo bom com vocês? Eu sou o enfermeiro Fábio e você está no canal Enfermagem Total. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E se tem uma pergunta que eu recebo com muita frequência toda vez que eu falo sobre o assunto SAI, ou seja, Sistematização da Assistência de Enfermagem, é Fábio, o que é esse negócio de SIP que você tanto fala? A SIP nada mais é do que mais uma das classificações de enfermagem utilizadas ali para determinação, nesse caso, de diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem. Ou seja, para a gente conseguir nomear e conseguir utilizar um padrão para que todo mundo escreva as mesmas palavras quando for falar daquele mesmo problema. Por exemplo, dor abdominal. Então, o assunto da nossa aula de hoje vai ser essa classificação. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a SIP, a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem. Uma pequena aspa que, nesse início, a SIP foi criada ou foi pensada e idealizada ali no primeiro momento, em sua primeira versão, em 1989. Saiu essa primeira versão da SIP. Ela foi um acordo, uma conversa ali dos membros do Conselho Internacional de Enfermeiros. Então, para chegarem num comum acordo nesse modelo que é utilizado até hoje. Claro, foi aumentado várias vezes. A nossa última versão aqui foi de 2019. E ele foi se otimizando a ser cada vez mais um modelo digital. Ou seja, ser a classificação de enfermagem, a classificação dos termos de enfermagem, a ser utilizado oficialmente em prontuários digitais. E como eu disse anteriormente aí para vocês, a SIP não é apenas utilizada para fazermos diagnósticos de enfermagem. Como é o caso da Nanda, por exemplo. A SIP não. Ela é utilizada para criarmos, escrevermos, nomearmos, tanto os problemas de enfermagem, que são os diagnósticos de enfermagem, como também as intervenções e os resultados de enfermagem. Ou seja, com uma terminologia, abre aspas, com um livro apenas, nós conseguimos fazer tudo isso. Mas como que a SIP é? Como que ela se apresenta para a gente? Como que eu sei identificar se aquilo é SIP ou se aquilo é Nanda, por exemplo. A SIP tem uma característica muito própria. Pois ela, quando você pega o livro, caso você tenha a possibilidade de estar comprando ou ter acesso ao livro SIP, dá uma olhadinha nele que você vai achar muito interessante. Num primeiro momento você vai ficar perdido, porque você ia abrir o livro, várias palavras soltas lá para você. Você fala, pô, por que? Um monte de palavras, palavra, 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 uma lista de palavras, sem significado. Não é igual o Nanda, por exemplo, que você vai ter um diagnóstico com características definidoras, fatores relacionados e assim por diante. Não. A SIP é uma lista de palavras. E você tem que unir esses termos, você tem que fazer essa soma para você chegar em diagnósticos, resultados ou intervenções. Ou seja, a SIP, ela te dá mais liberdade. Ela confia muito mais na sua capacidade de pensamento crítico ou raciocínio clínico. Porém, a probabilidade de você fazer cagadinha também é maior. Quando nós abrimos o livro SIP, para dar uma olhadinha no início, assim como o Nanda, a SIP também explica sobre o livro, como você utilizar o livro, como você utilizar essa classificação. Nós temos aqui uma coisa chamada conceito pré-coordenado e os conceitos primitivos. Esses dois conceitos é o que a gente vai estar conversando majoritariamente aqui nessa aula, nesse vídeo. Por quê? Porque é o que você precisa entender para poder começar a se familiarizar com esse negócio chamado SIP. Vamos falar um pouquinho dos conceitos pré-coordenados. O que são conceitos pré-coordenados? Nada mais é do que 867 diagnósticos e resultados de enfermagem já pré-montados ou 1.168 intervenções de enfermagem já pré-montadas. Aí você deve estar pensando, mas Fabio, como assim pré-montado? Eu acabei de falar para você que a SIP é um livro de várias palavras soltas, que são esses conceitos primitivos, onde você brinca de soma. Você pega uma palavra do eixo foco, mais uma palavra do eixo julgamento, mais uma palavra do eixo localização, e você cria totalmente do zero um diagnóstico, um resultado de enfermagem, uma intervenção de enfermagem. Aqui não. No conceito pré-coordenado, ela já está montada. Aí você pode estar pensando, igual na Nanda? Não, não é igual na Nanda. Porque aqui a gente tem a ausência de características inferiores e fatores relacionados. Nós temos uma definição, como é o caso aqui que eu trouxe para você. Essa daqui é a primeira parte, a SIP. É bom a gente falar sobre isso. Está em ordem alfabética. Então, por exemplo, você pode ver que começa com abandono de criança, abuso de álcool, abuso, abuso de drogas, abuso de substância. Ela está começando pelo AB e indo até a letra Z. Então, aqui já são diagnósticos e resultados de enfermagem já pré-coordenados, já pré-montados. E o máximo que a gente tem aqui é a definição. Qual que é a definição de abandono de criança, abandono de criança? Uma criança abandonada, abandono da criança. É auto-explicativo. É claro que existem termos um pouco mais complexos, como por exemplo, a dor. Aí eles entram em uma abordagem um pouco mais profunda aqui na parte da definição. Mas, em geral, nós temos o termo e você utiliza isso. Então, por exemplo, abuso de drogas pela taxonomia SIP, pela classificação de enfermagem SIP, é um diagnóstico de enfermagem. Aí você pode estar pensando agora, mas Fábio, abuso de drogas é um resultado? Eu quero que o meu paciente tenha abuso de drogas? Não. Olha o resultado aqui embaixo, ó. Abuso de drogas, vírgula, ausente. Eu quero a ausência desse abuso de drogas. Então, aqui é o resultado de enfermagem relacionado a esse diagnóstico de enfermagem de abuso de drogas. Então, é simples assim? Sim, simples assim. E assim como, por exemplo, as intervenções de enfermagem. A gente tem aqui já pré-montados conceitos pré-coordenados, que são acompanhar o paciente, aconselhar o paciente. Assim como nos diagnósticos, também está em ordem alfabética. Então, acompanhar, aconselhar, a definição traz para a gente aqui os verbos utilizados para essa intervenção de enfermagem. E os conceitos primitivos? Afinal de contas, é aqui mesmo que a gente entra na parte manual da câmera. É igual uma câmera fotográfica, onde você pode estar configurando o modo manual e você ter que configurar tudo aquilo manualmente, detalhe por detalhe. Assim é aqui também. Você vai configurar detalhe por detalhe do seu diagnóstico, do seu resultado e da sua intervenção de enfermagem. Nós temos sete eixos. O sistema de sete eixos. É muito comum a gente falar sobre isso quando falamos sobre SIP. Porque é a base para você fazer o diagnóstico com SIP. Então, os sete eixos, quais são? O eixo foco, o eixo julgamento, os meios, a ação, o tempo, a localização e o cliente. Você somando seis, até seis, vou te explicar já porquê. Até seis desses eixos, você cria um diagnóstico, um resultado e ou uma intervenção de enfermagem. Então, você tem aqui qual que é o eixo, a definição desse eixo, como por exemplo, o eixo foco. O que é o eixo foco? É a área da atenção relevante para a enfermagem. Ou seja, o que está se passando. É sobre o que estamos falando. E aí, a gente tem um exemplo aqui. Dor, a gente está falando sobre a eliminação, ou sobre a expectativa de vida, ou sobre o conhecimento. Sobre o que a gente está falando. Isso é o foco. Assim como também os outros. E aí, o que é importante a gente se atentar? Lembra que eu falei para você que existe uma continha? Para a gente estar fazendo diagnósticos, resultados ou intervenções de enfermagem? E por que eu falei que a gente soma até seis? Aqui tem sete. Por que eu não posso somar os sete? Porque, ao criarmos um diagnóstico de enfermagem, ou um resultado de enfermagem, não deve de jeito algum constar nesse algum termo do eixo ação. Ação não pode conter em diagnóstico de enfermagem. Afinal de contas, nós estamos nomeando um problema. Não tem como eu ter uma ação. O que é uma ação? É promover, encorajar, entrevistar, avaliar. Eu não estou fazendo nada. Para um diagnóstico de enfermagem, ou um resultado de enfermagem, não posso ter nada do ação. Mas posso juntar dos outros. Sendo obrigatório foco mais julgamento. Foco mais julgamento já é um diagnóstico de enfermagem. E o exemplo aqui para você. Julgamento, risco de, foco, dor. Risco de dor. Bom, isso já é um diagnóstico de enfermagem que eu tenho. Posso acrescentar outros eixos. Como, por exemplo, os meios, o tempo, a localização, o cliente. Aí eu posso fazer um diagnóstico de enfermagem super longo, super bacana, super completo. Mas obrigatoriamente foco mais julgamento de forma alguma a ação. Já para intervenções de enfermagem, mesma coisa. De forma alguma, pode ter um julgamento. Na intervenção de enfermagem, o julgamento não deve existir. Ele não pode existir. Sendo obrigatório aqui a ação mais o foco. Ação mais foco é igual a intervenção de enfermagem. Podendo, e aí eu posso complementar com tudo que eu quiser. Menos o julgamento, que ele é exclusivo dos resultados e dos diagnósticos de enfermagem. Eu sei, é difícil, é confuso. Mas, assiste de novo esse vídeo aqui. Vai ficar mais fácil. E além disso, eu posso trazer. É só você deixar. Deixa para mim aqui nos comentários. Qual que foi a sua dúvida principal sobre SIP? Que aí eu vou trazer um vídeo falando sobre esse ponto para você. Beleza? E se você aprendeu alguma coisa nova, também deixa para mim nos comentários. Eu sempre gosto, adoro ler esses comentários de vocês. De coisas que vocês aprenderam. Que aí realmente eu consigo ter, palpar praticamente, que eu estou fazendo a diferença. Eu estou fazendo alguma mudança aí na vida de vocês. Beleza, pessoal? Deixa o seu comentário. Deixa o like aqui nesse vídeo que me ajuda pra caramba. Compartilha esse vídeo com mais amigos e amigas. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito ou inscrito. Só são quatro passos. Você me ajuda e você não vai perder mais vídeo nenhum. A gente tem vídeo duas vezes por semana aqui no canal. Um vídeo cada vez melhor do que o outro sobre enfermagem. Te vejo então no nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto